Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e esse é um vídeo em que eu vou responder as principais perguntas que eu recebi num vídeo que eu gravei sobre herpes genital. Se você não é inscrito aqui, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, que daí você sempre fica sabendo dos novos vídeos que eu tô lançando. E me sigam também, se quiserem, nas redes sociais, que eu tô sempre postando conteúdo sobre diversos temas aí dentro da saúde da mulher. Eu gravei um vídeo no final do ano passado sobre herpes genital, que é um diagnóstico muito comum do consultório, e esse vídeo tem várias perguntas, várias pessoas perguntando diversas coisas em mais detalhes, então eu resolvi gravar esse vídeo de agora pra aprofundar um pouquinho mais e responder essas dúvidas comuns sobre herpes genital. Se você quer saber ah não, mas o que que é? Quais são as lesões? Ver fotos? Saber como que faz o diagnóstico? Assista, né? Vou deixar aqui no card o primeiro vídeo que eu contei mais sobre o que que é a doença e o que fazer e tal, porque esse vídeo aqui eu vou realmente responder as dúvidas de vocês do outro vídeo. Vamos lá! Tem risco de morte? É perigoso essa doença herpes genital virar uma coisa tão grande, tão grave, que eu posso morrer? Em pessoas que são saudáveis, normais, que não tem nenhuma doença do sistema imunológico, isso não vai acontecer. Então existe sim a possibilidade de uma herpes tomar o corpo todo e virar uma coisa muito grave, mas isso só acontece em pacientes que têm algum problema do sistema imunológico, como pacientes que estão tratando câncer, fazendo quimioterapia, que usam medicações imunossupressoras, né? Que fazem com que o sistema imunológico não funcione. Quem já passou por transplante, por exemplo, que precisa tomar essas medicações, assim como algumas doenças reumáticas. Mas se você não tem nenhum desses diagnósticos, não tem porque você pensar que a sua herpes vai complicar. E mesmo nesses casos é uma coisa relativamente rara. Então sim, é possível que ela se espalhe e se torne algo grave, mas só se a pessoa tem algum comprometimento do sistema imunológico. Ter herpes genital atrapalha em alguma coisa eu conseguir engravidar? A resposta é não. Se você tem herpes genital, isso não muda nada se você vai conseguir engravidar ou não. Ou seja, ter herpes genital não afeta em nada a fertilidade da mulher. Você não vai ter nem mais dificuldade e nem mais facilidade para engravidar. E continuando nesse tema da gravidez, muda alguma coisa se eu tenho herpes genital e eu estou grávida? Isso muda alguma coisa no acompanhamento da gravidez e no parto? O parto pode ser normal ou cesárea? Pode passar para o bebê essa herpes? Então na gravidez muda sim. Então como eu disse, não tem dificuldade para engravidar, mas uma vez que você está grávida, existe uma conduta de prevenção de herpes no terceiro trimestre, né? O terceiro trimestre é o finalzinho ali da gravidez, quando talvez já aconteça o seu parto. Qual que é o problema da herpes genital se você está grávida? Só ter a lesão durante a gravidez não tem muito problema, porque você vai tratar, né? Para não ter dor e para curar ali naquele momento aquela crise que você está tendo, mas isso não tem consequências para o bebê. Agora, se você entrar em trabalho de parto e você quiser ter um parto normal, vaginal, você não pode estar com lesões de herpes. Então ter lesões de herpes ativas, né? Estar com uma crise de herpes genital no momento do trabalho de parto é uma indicação de cesariana. Então para evitar isso, mulheres que já tiveram alguma vez na vida herpes genital, quando chegam com 36 semanas de gestação, precisam fazer um tratamento preventivo com o aciclovir via oral até o momento do parto. Ou seja, mesmo se você não estiver sentindo nada, a partir de 36 semanas, se você já teve herpes genital, tem que tomar esse remédio, mas ele é para evitar que você tenha crises próximas do seu trabalho de parto. Porque se você quiser ter um parto normal, não pode ter essas crises no momento que você estiver ali em trabalho de parto. Porque nesse caso, se o bebê passar pelo canal de parto com lesões ativas de herpes, daí sim pode ser preocupante e perigoso para o bebê, que ele pode pegar herpes passando ali pela vagina, encostando nas lesões. Tem vacina para herpes? Não tem vacina para herpes. Que eu saiba, não tem nada, inclusive, de estudo para isso. Com certeza deve ter estudo, mas não é algo que está perto de acontecer uma vacina contra o vírus da herpes. Então, por enquanto, a única forma de você se prevenir é não ter contato com pessoas com lesões ativas de herpes genital. E aqui, essa questão da vacina, tem uma confusão que liga com uma outra pergunta. Eu recebi alguns comentários falando assim, ah, eu tenho herpes, mas é uma herpes nas costas. Existe uma outra doença que chama herpes zóster. Herpes zóster não é a mesma coisa e não é causado pelo mesmo patógeno do que a herpes de boca ou genital. A herpes zóster é causada por um vírus que chama varicela. E varicela é o bicho que causa catapora na criança, que é aquela doença que fica com as pintinhas vermelhas. Mas se a pessoa desenvolver varicela na vida adulta, ela vai ter herpes zóster, que é uma doença, chama herpes zóster porque as lesões são bolhas parecidas com a herpes. Ela dói bastante também e geralmente acontece seguindo o caminho de nervos. Então é muito comum ter nas costas assim. Mas daí é outra doença completamente diferente. E pra varicela existe vacina. Mas só pra não confundir, porque como tem o mesmo nome herpes, mas só pra vocês saberem que é outra doença totalmente diferente. Herpes zóster não é herpes do tipo boca e genital. E sim varicela. E tem exame pra eu saber se eu tenho herpes? Eu falei no outro vídeo um pouco sobre o diagnóstico, né? Que o diagnóstico ele é clínico, o médico olha a lesão, que é típica de herpes e fala é herpes, sem precisar fazer nenhum exame. Mas se você tá aí sem lesão nenhuma e você pensa, sei lá, será que eu tenho esse vírus no corpo? Tem dois tipos de exames que são possíveis de serem feitos pra você identificar a herpes no seu corpo. Um deles é o exame de sangue, que você vai ver anticorpos contra o vírus da herpes. Tanto 1 quanto 2, né? Herpes 1 e Herpes 2. E você pode fazer o anticorpo IgG e IgM. Se você faz IgG e IgM e eles dão negativos, significa que você nunca entrou em contato com os vírus da herpes. E você não tem a herpes e nunca teve. Se você está com lesão ou teve lesão no último mês e é de herpes, pode ser que no seu sangue venha um IgM positivo com IgG positivo ou negativo. E se você, que é o mais comum de vírus de positivo quando você não tá com lesão, tem um IgG positivo com IgM negativo, significa que você entrou em contato com o vírus da herpes em algum momento da sua vida. E só por esse exame de sangue não dá pra saber se você tem ele no seu corpo ainda ou não. Porque esse exame, ele mostra os anticorpos, né? Que são as substâncias que o seu corpo produz quando você entra em contato com o vírus. Então existem esses exames de sangue que na vida real eles não fazem muito sentido, assim. Porque se você não tá com lesão, nunca teve lesão, eles não vão te ajudar muito, assim. Não vai mudar nada se saber esse anticorpo, entendeu? Não vai mudar o seu cuidado, não vai mudar nada. Mas existe esse exame. E existe o exame de PCR pro vírus da herpes, que é pra identificar se você tem no seu corpo o DNA do vírus da herpes. Esse exame de PCR, ele pode ser feito na lesão, né? No genital, se você tá na dúvida se aquilo é herpes ou pra confirmar, ele pode ser feito, mas não é necessário que ele seja feito. Porque, como eu já disse, o diagnóstico e o tratamento, ele deve ser feito através apenas da análise clínica, porque as lesões são muito típicas. O remédio pra herpes, que existe mais de um, mas o mais comum é o aciclovir. Ele pode ser tanto na forma de creme como de comprimido. E uma das dúvidas que eu recebi é se ele é um remédio que é disponibilizado no SUS. E sim, ele é um remédio que tem na farmácia popular, você só precisa da receita certinho do médico e você consegue adquirir no SUS essa medicação. Outra pergunta que eu recebi é se ter as lesões de herpes causa mau cheiro na vulva ou na vagina, no genital, né? Não causa. Mas, tipo assim, só o herpes não vai causar corrimento ou mau cheiro. Ele vai causar aquilo que eu falei no outro vídeo. Coceira, dor e as lesões que são bolhas e depois viram úlceras. E principalmente dor, assim, depois que essas úlceras estouram, fica tipo inchado, inflamado e dolorido, né? Agora, toda vez que você tem uma úlcera, que é tipo uma ferida, as vezes pode acontecer de bactérias que estão ali no genital infectam essa úlcera que o herpes abriu, entendeu? A gente chama isso de infecção secundária. Então, principalmente se tá tão doído e você não consegue lavar direito enquanto você tá com as lesões, daí pode ser que você desenvolva uma infecção de bactéria por cima da lesão da herpes e daí sim pode ter cheiro ou pus. Então, assim, quando você tá com aquelas úlceras da herpes aberta, é normal que elas tenham o fundo vermelho ou discretamente amarelado. Se elas começarem a ficar com pus mesmo, isso é sinal de que tem infecção bacteriana e daí você precisa procurar um médico porque o tratamento não vai ser mais só o aciclovir. Talvez precise usar antibiótico também. Posso ter herpes genital sem sintomas, sem dor e sem coceira? Quando a gente fala assim, posso ter herpes, eu não entendo se a pessoa tá perguntando, eu posso ter o vírus ou eu posso ter a lesão? A lesão não, porque a lesão ela é uma úlcera dolorosa. Se você tem uma úlcera que não dói e que não coça e que não tá inchado e inflamado, pode ser outras doenças, mas a herpes ela dói e ela inflama e ela fica quente e é bem ruim, assim. Então, a lesão ativa você não vai ter totalmente sem sintomas. Agora, ter o vírus da herpes, você pode ter sem sintomas, né? Porque isso conecta com a nossa próxima pergunta que é, eu posso transmitir o vírus sem estar com lesão ativa? Então, assim, ter a doença significa você tá ali com a lesão, com as úlceras, com dor, enfim. Isso é a crise da herpes. Mas quando essa crise sara e você sabe que aquilo foi uma herpes, que nem quem tem herpes na boca. Às vezes tá com a lesão e às vezes não tá com a lesão. Só que quando você não está com a lesão, você ainda tem o vírus no seu corpo, né? Então, é possível ter herpes sem sintoma? Você ter o vírus da herpes, sim, porque ele fica lá dormindo e pode ser que ele apareça de novo depois de um ano e pode ser que ele nunca mais apareça e pode ser que você tenha várias vezes na vida, enfim. Mas o vírus, ele tá lá latente, dormindo, né? Então, nesse aspecto, sim, é possível você ter o vírus e não sentir nada. Mas a lesão, não. Agora, se eu tenho o vírus dormente no meu corpo, eu posso transmitir ele na relação sexual? Essa é uma pergunta muito difícil de falar, assim, porque quem já teve herpes, quem tem herpes, vai falar assim, ah, então eu não posso mais transar? E eu recebi várias dessas perguntas também. Isso quer dizer que é o fim da minha vida sexual? É possível ter uma vida sexual normal, já tendo tido herpes genital? Claro que é possível você ter uma vida sexual normal. E daí, como que a gente lida com essa possibilidade de transmissão mesmo sem lesão ativa, né? Então, a resposta é que, assim, a principal forma de transmissão é contato direto com lesão ativa. Então, se você tem herpes genital, é importante que você comece sempre a saber quais são os sinais que começam a aparecer antes de vir uma crise, que geralmente é uma alteração da sensibilidade do local ou coceira. Se você já sabe isso, nesse momento que você começa a sentir essas coisas, o ideal é que você não tenha mais nenhum contato sexual, porque você já está começando a lesão e você já pode estar transmitindo. Mas a fase em que mais transmite é quando aquelas bolhas estouram e aquele líquido de dentro das bolhas ele é extremamente rico em vírus. Então, essa é a principal forma de transmissão, né? As lesões ativas. É possível que pessoas que já tiveram herpes, que tem lá o vírus no genital, mas que estão totalmente sem lesões, é possível essa pessoa transmitir? É muito mais difícil, mas é possível, né? Daí você pode pensar, tá bom, mas se é possível, então isso quer dizer que eu não posso mais transar? Não, gente. Porque tem uma coisa que é, quando você decide transar com alguém, por mais que você se proteja com preservativo, por mais que você faça seus exames, todo mundo que decide transar com alguém está ciente de que existe um risco basal de exposição a infecções sexualmente transmissíveis. Então, a sua responsabilidade como alguém que tem herpes é nunca ter contato sexual quando você está com lesão, fazer os seus exames direitinho, quando você tiver as lesões, tratar, tomar cuidado com a higiene, né? Das coisas, assim, de higiene, se você mora com outras pessoas, quando você está com lesão. Mas na vida normal, você pode ter uma vida sexual completamente normal, do jeito que você tinha antes, quando você não está com lesões, entendeu? Então, sim, é possível ter uma vida sexual normal, não é o fim da sua vida sexual, mas, tendo isso, você precisa tomar alguns cuidados extras de perceber quando a lesão vem, e daí, quando você está com lesão, daí, sim, você não deve ter nenhum contato sexual. Primeiro, porque vai doer muito, vai ser muito desconfortável para você, e segundo, para proteger as pessoas com as quais você está encontrando. Essas foram as dúvidas que eu recebi no outro vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre herpes, ou quiserem deixar comentários ou relatos dos casos de vocês, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.